Música Presidente Rairoa, o governo China apoia e desenvolve o setor infraestrutura, Iha Rairoa. Iha Lorong Ron Rasinghito Fulangne, Presidente da República, Joram Jortah, na delegação, se visita o trabalho da República Popular China, que ele já mete em cooperação entre Rairoa e o setor economia, digitalização, agricultura e educação. No sexto ano, Presidente da Autoridade Rairoa, Rogério Lobato, a sorumência do Presidente da República, Joram Jortah, que ele já fez o estado atuando a intervenção do desenvolvimento Rairoa e a China. Ele já fez a atenção para Rairoa. No sexto ano, Rairoa, ele já fez o desenvolvimento de Rairoa. Ele já fez o primeiro-ministro, Sr. Presidente. Também é o primeiro-ministro, que ele já fez a visita à China. Naturalmente, que ele já fez o segundo ano, e o primeiro-ministro, que ele já fez o primeiro-ministro, a Sra. Presidente do presidente China, Xi Jinping, que ele já fez a visita ao Estado do Brasil, que ele já fez parte da intervenção chinesa para superar a atenção na Rairoa, no desenvolvimento do Rairoa. de desenvolvimento físico nessas infraestruturas. Portanto, vou também não ser ralado, mas naturalmente que sempre há coordenação do seu excelência ao primeiro-ministro. Durante o encontro, Ramjo Ortamos e o Subarrozeiro Lobato, a Tuhalá Unia Canar, a Nessal Presidente Autorreira Ewa, o imparcial, a Belejareba, o Partido. Eu recomendo que na fato de um serviço, nesse serviço, na coloca, o bairro, o cim, o bairro, 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 o bairro. Claro que a democracia é medida que é no partido, é partido, e o partido pode ralou campanha política para manter o poder político. Mas quando está manter o poder político, o bairro, o cim, o bairro, 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 o bairro. A foi no encontro do seu estado, Rogério Lobato Moss, ao encontro do primeiro-ministro, o dia apresenta o relatório e irregularidade. Havia um GSM no Roaxoloc. Agustínio da Costa, Mateus Romário, GMN. Agustínio da Costa, Mateus Romário, GMN. E o Bairro.